O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batem palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo. O soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmo de ai, ó nosso Deus, ao som da harpa. Salmo de ai, ó nosso Deus, ao som da harpa. Salmo de ai, ó nosso Deus, ao som da harpa. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Salmo de ai, ó nosso Deus, ao som da harpa. O Senhor subiu ao toque da trombeta. 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 O Senhor subiu ao toque da trombeta.